Fala galera do Jogada 67, aqui é o Baixo, estamos aqui para mais uma resenha do Baixo com essas feras aqui Vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí do sorteio da Copa do Mundo lá no Qatar E resenha, como sempre muita resenha, roda a vinheta editor Pessoal, começando então, nós vamos abordar 3 temas aí para os nossos inscritos, nossos seguidores Primeiro tema, vamos falar dos sorteios aí que rolou no dia 1º de abril Segundo tema, a seleção do Jogada 67, eu acho que esse vai ficar umas 24 horas falando E não vamos chegar no conselho E o 3º tema, será o que nós achamos da projeção aí da Copa, quem passa dos grupos e quem será campeão O Brasil leva o Exa? Quem será Exa? Quem sabe? Quem será Exa? Quem será que vai ser Exa? Então é o seguinte, começando aí pelo primeiro tema, começar aí sobre os grupos, Grupo A Que foi o grupo do... Qatar, Equador, Senegal e Holanda Grupo fraco, né? Eu conheço ninguém na verdade, eu não sei, dois jogadores do grupo todo Se você tem esse grupo, eu conheço o Marém O Equador vem bem, fez uma boa Copa América, é um time que tem muita raça assim Infelizmente não vai dar para o fitrião Eu acho que é o melhor grupo que o Equador poderia cair Sim, para ter possibilidade de passar aqui O Borges que ele falou, bicho, o Qatar não vai viver a cor, né? Não vai Porque assim, Senegal, mais ou menos, o Equador... Senegal é um time bom, claro Senegal corre bem lá Senegal é o atual campeão da África, né? Ganhou do time do Salah Sim, então o Mané, né? Fornos Penas, né? Fornos Penas É, o Mané Van Dijk Delight Muito bom Mas assim, eu falo a verdade, a Holanda eu acredito que deu sorte Eu acho que passa a Holanda e Equador É, eu acho que é indiscutível também Eu iria de Holanda e Equador também Nessa ordem já Eu, Holanda e Senegal Tem que ter uma surpresa na Copa Toda Copa tem que ter uma surpresinha Mas eu acho que não dá nada Três campeões do mundo Passou a Costa Rica e o Uruguai Pela maioria vai dar Holanda e Equador Saúl vai em Senegal e Holanda Eu vou em Senegal e Holanda E o Borges pra diferenciar Ele é diferenciado Qatar e Holanda Grupo B aí Inglaterra, Irã, Estados Unidos E o playoff da Euro O playoff da Euro é País de Gales Gales e Ucrânia E Escócia Ou Escócia Eu já vou gravar aqui, ó Pra quem tá vendo o vídeo O País de Gales vai passar Então vamos fazer a fase Vamos acelerar Vamos adiantar Então Gales no grupo Com Gales no grupo Passa o Grânio e o Galiz Não muda nada, né? Com Gales no grupo Essa aí, pra ver As seleções fortes A Inglaterra foi a que deu mais sorte É, Inglaterra O Irã vem forte, mas não dá Se a gente tivesse uma seleção nossa Do jogado da Messa Eu acho que passa Eu acho que passa Inglaterra e Irã, velho Se a gente tivesse um time A gente passava nesse grupo aí A fase real Esse é aquele tipo de jogo É aquele tipo de grupo Você nem acorda pra ver o jogo Nem vai Inglaterra e Irã Vai ser tudo em final de semana Estados Unidos e País de Gales Pô, quero que explodasse Não, mas a Inglaterra é o time que eu vou assistir, cara A Inglaterra é bacana A Inglaterra e a Inglaterra e a Inglaterra Eu acho que a maioria Não tem como Eu vou de Inglaterra e País de Gales Eu acho que País de Gales Inglaterra e a Ucrânia, pô País de Inglaterra e a País de Gales Arábia Saudita, México e Polônia bom grupo em média argentina nossa aqui argentina discutir uma área saudita vai passear né velho vai passear do lado do lado vai passar a gente em polônia assim a gente é argentino polô eu acho que não passa é perigoso não passar mesmo mesmo eu acho que eu tô torcendo para a gente passar para se fuder lá na frente para o brasil é sem final perder sem final para que a pessoa brasileiro argentina eu quero assim os dois favoritos não dá isso você tem uma coisa que a argentina vai ficar pelo que eu acho que a gente mexe pra mim a argentina ficando em qualquer base na polônia é garantido que pode ser a bola para o mar mais só também né eu acho que 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 polônia é uma seleção de um jogador velho agora esse grupo da france é grupo de Tunísia não sabia nem que tinha seleção do grupo da france vai da france dinamarca é não precisa nem saber do playoff né eu vou na eu vou na na tese que nenhum campeão do mundo na copa seguinte passou da fase de grupo a não ser o brasil então a france vai ficar pelo caminho não você tá louco a france ganhou em 98 e saiu na primeira fase em 2002 em todos os fitos todos os campeões mundiais saíram no brasil não 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 saiu mesmo no brasil a brasil discutiu o melhor brasil né bicho é outra coisa tá mas por essa passa mas vamos falar real bicho que campeona aqui grupo que grupinho sem vergonha dinamarca é bem dinamarca é verdade é um time que joga certinho organizado o time europeu as seleções europeias jogam certinho né playoff um é acho que o peru ou nova zelândia vai passar então dinamarca e nova zelândia se bem que tem o coelho coelhinha coelhinha vem bagunçando hein sei não vamos para o grupo então espanha playoff 2 alemanha e japão tem nem o que falar isso aí ficou ruim para os outros dois esse grupo aí tá ficou sacanatido é o que seria o grupo da morte mas é porque tem duas seleções é o grupo da morte fácil é o grupo da morte fácil é muito fracas e duas seleções é mas não vai dar se bem que o japão surpreendeu na última copa em surpreendeu as vezes eliminou eliminou o jogador o japão sabe que é o japão muito é muito organizado né time que não cara a mente faz exatamente o técnico pede na minha opinião na minha opinião já cria nada na minha opinião já o japão pode surpreender talvez lançando um novo celular né mas na copa algum clique na o internet e tem dois times que eu acho que incorporate um Bélgica e Croácia, dois times que incomodam, dois times que incomodam muito, a Bélgica já veio forte aí, a Bélgica é atual finalista, eu já lembro daquele Reels, a Bélgica vem forte novamente, eu acho que é uma seleção jovem né, que joga muito bem, tem uns principais jogadores aí da Europa, Lukaku, De Bruyne, então a gente discutiu ver a Bélgica e Croácia na minha opinião, é agora o nosso grupo né, do Braza? Braza, 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 Marrocos, ele colocou Marrocos ali, meu Deus do céu, Marrês, aqui, minutura, Marrês vem, Marrês, não, na sua semifinal tá dando Catar e Marrocos, tá bem, mas beleza, vamos lá, que vai pegar Nova Zelândia na final, é, Grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, cara, é um grupo difícil pro Brasil, ah, mas Brás e Suíça, por mais que pensem que é fácil, não é fácil, é um grupo fácil, mas eu acho que foi bom, foi bom no Brasil pegar um grupo difícil, pra não chegar a ganhar, não faz de grupo, é, pra quem não entende nada de futebol né, acha que é fácil, mas, eu falo que o Brasil vai passar um carro, esses seleções aí que tiraram a Itália, por exemplo, Portugal, ficou em segundo, eu li aqui esse primeiro, eu li, eu só consigo ver Brasil e mais três, Itália caiu pra Macedônia do Norte, não, mas, não, tava no grupo, cara, eu acho que é, eu acho que é Brasil e Suíça, né, meu filhão, ah, Brasil e Suíça, é, pra mim, vai dar Brasil e Sérvia, pra mim também, o cara é muito forte, mas pouca técnica, então, Brasil e Camarões, toma, quem que joga no Camarões, fala no jogador, Samuel Eto, Samuel Eto, Bom, cara, é, e o grupo H, o último grupo, vai encerrar, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia, não, cara, esse grupo aí tá complicado, cara, o som, hein, pra mim é o grupo mais equilibrado da Copa, esse seria o grupo da morte, treinado assim, não, morte não chega a ser uma morte, não, mas é porque ele é o mais equilibrado, é um infarto, né, o grupo da morte é com os bons times, tem um infarto, é um infarto que sobrevive, é um infarto, é, é, é um susto, é um aquele, mas não morre ninguém, mas dá, dá Portugal e Coreia, Uruguai não vai não, Uruguai não vai não, Uruguai não tem celerador, e eu falo que dá Portugal e Uruguai, eu também acho, Uruguai é chato, bicho, eu dou Uruguai, eu dou Uruguai, não, mas é Coreia também, é, dá pra, é, eu acho que Uruguai, Uruguai, é Papai Cris, vocês tão ignorando a Gana, cara, Gana, não, tipo, Papai Cris vai tá, isso é discutir, exatamente, é, pessoal, eu acho que, pera, pera, pra mim, passa Portugal e Gana, fechou, Gana? Ah, eu poderia concordar com você, mas aí duas pessoas defecando, né? Pessoal, então é isso, é, nós aqui do time do Jogada 67 e nossos parceiros visitantes, novamente, Salzeira e Dib, já definimos quem passa de cada grupo, os dois que passam, agradecer quem ficou aí até o fim do vídeo, dá aquela moral, dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, e é isso, uruguai, tamo junto! Tchau, 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 tchau!